Em sessão remota realizada terça-feira, 12 de novembro, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 39 processos da pauta número 147. Foram aprovados balancetes, aposentadorias e um edital de concurso público da Câmara Municipal de Cabeceiras de Goiás. Participaram da sessão os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Henrique Bastos, o procurador de contas José Américo da Costa Júnior, a secretária de plenário Lorena Simão e a tradutora Vanusa Oliveira. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Serviço da Sociedade.